Eu gostaria de fazer um agradecimento a toda a nossa comissão técnica, capitaneada aqui pelo Moacir. Está faltando o Sebim, mas o Sebim está começando agora, então ele tem essas dificuldades. Mas, em nome do Moacir, eu agradeço a toda a comissão técnica. Aqui está faltando o Mairon, está faltando o nosso... Está lá trabalhando o Mairon, mais o massagista, os nossos médicos, o Marcelo, Marcelo Sebinho. Então, em nome da coletividade botafoguense, eu, de coração, digo a vocês, muito obrigado. Só que agora a gente quer mais. Olha, boa noite. Acho que a presença do pessoal é mais do que justa, porque o futebol é um esporte coletivo e ninguém realiza nada sozinho. Então, essa classificação tem que, por mérito, ser dividida a cada dia trabalhado, cada viagem, cada jogo, cada concentração, com todos eles, né? Que, às vezes, ficam aí nos bastidores, né? Aparecem pouco, mas tem uma importância vital para o resultado final. Então, a gente está trabalhando muito forte em relação a poder chegar o mais distante possível. A gente recebe com muita tranquilidade essa colocação, porque é a vontade de todos. Isso foi desde o início até o final. Eu acho muito difícil uma equipe do Paulistão ficar aí como a gente está hoje, batemos uma média de seis jogos invictos, né? É a metade da competição que você está invicto e atingindo o grande objetivo. O primeiro objetivo foi não cair, o segundo foi classificar, e agora vamos partir em cima do terceiro, né? E assim, esses compartimentos aí é que vão fazendo o campeonato mais difícil do país. Mas hoje, a gente está muito orgulhoso dessa classificação e sabedores da responsabilidade também que teremos a partir de agora. Vamos enfrentar uma equipe que é campeã mundial, que tem uma grande poderia, uma grande estrutura, mas que o futebol é maravilhoso, né? Ele é o único esporte coletivo que, às vezes, todo esse monumento de estrutura, às vezes, não joga, né? Não entra em campo. Então, a gente vai entrar em campo como entramos hoje, com a vontade de vencer. Tivemos um gol anulado, tivemos gols perdidos ali, muitas chances, mas um predomínio. Queríamos dar, hoje, selar essa classificação com a grande vitória, mas o empate e a determinação dos atletas e de todos da comissão técnica foi muito importante aí para que a gente chegasse nesse momento aqui, dignificando bastante o Botafogo Futebol Clube. Bom, Assir, boa noite. A gente estava até conversando aqui com o presidente em questão de datas e dias desse primeiro jogo e, muito provavelmente, o Botafogo já joga no sábado. Aproveitando aí os preparadores físicos que estão aqui, como é que é para recuperar todo esse elenco em uma sequência de jogos muito dura que o Botafogo teve e, hoje, o que você pega aí que você não gostou que o Botafogo não pode cometer no jogo contra a equipe do Corinthians? É, na questão do que a gente não gostou, foi do resultado, foi do passe final. Faltou um pouco mais de capricho. O Botafogo conseguiu transpor a marcação forte, o bloqueio que a ferroviária construiu. Só que no passe final, se você for observar, não foram poucos, foram muitos, né, que era o passe do gol, como aconteceu lá em... recente, lá contra o Red Bull, a gente acertou o passe final e fizemos o gol. Hoje, a gente foi impedido por esse passe final, no capricho. Agora, com relação à recuperação e tudo, né, deixar o Luiz falar aí, o Guilherme, né, que são da parte física e fisiológica aí. Boa noite a todos. É, no quesito recuperação, né, nós já começamos a dar os primeiros passos na noite de hoje. Agora, no pós-jogo, os atletas já passaram pela imersão no gelo, que a gente chama de analgesia, para tirar micro-lesões musculares. O Guilherme Monhoz, que é o nosso fisiologista, acompanhando no peso, né, é muito importante esse indicador, o quanto um atleta perde de peso no jogo. Nós sabemos que, com essa perda de peso, vem também perda de potássio, de sódio e outros componentes importantes, fisiologicamente, para o atleta. Então, nós estamos acompanhando isso minuciosamente. Amanhã, a gente vem para um trabalho regenerativo e acompanhando eles até o sábado. A gente passa agora um momento de preparador para recuperador de atleta. Você não pode fazer uma projeção de si, você tem que trabalhar em cima daquilo que é a dificuldade do campeonato. A gente adotou, por filosofia, ter um equilíbrio dentro da competição e a gente conseguiu. A questão da crítica, a gente absorve, como eu falei, muito fácil, né? Não adianta. A gente está há muitos anos no futebol e ela faz parte, né? O torcedor do Botafogo é um torcedor que cobra muito, que está há muitos anos querendo uma grande conquista. Mas o pessoal até falou, ficou chateado a gente fazer uma analogia com o ano passado. Realmente, hoje é o inverso da moeda, né? A gente está agora brigando por coisa grande e a gente fica feliz por isso, né? Contra essa mesma ferroviária aí, ano passado era um confronto de desespero. E hoje foi um confronto de tranquilidade, né? A gente sabia que buscamos a vitória, que seria importante, mas até mesmo com os resultados que aconteceram, a vitória aqui nos daria só uma casa na tabela de classificação com os resultados que ocorreram, né? Então, a gente não pode nunca deixar de olhar o outro lado. Às vezes as pessoas olham o outro lado, lamentam o empate, mas você está sabendo, nós, internamente, que a gente está somando. A gente está sempre somando, né? E empatamos com o Santander, que foi lá hoje e ganhou do Aldax. Então, a gente tem essa ciência exata da coisa, sabe? O que a gente está fazendo. E muito estudado, todos os jogos, né? O Altair está aqui comigo, perdeu muitas noites de sono juntos, e eu falei isso na coletiva pré-jogo. Aqui, o Altair, juntamente com a comissão, um abre o clube e o outro fecha. A gente está se dedicando muito nesse projeto, e hoje essa classificação, ela é resultado dessa dedicação, entendeu? E por isso também, da presença de todos aqui, um agradecimento também meu, como chefe da comissão aí, como o escolhido para dirigir a equipe nesse Paulistão. Eu queria agradecer, né, aqui, publicamente, a participação de todos no processo. É claro que o Corinthians é o favorito, mas a gente viu em outras edições do campeonato paulista, equipes do interior surpreendendo, né? Em 2012, o Guarani foi para a final contra o Santos, o Ituano recentemente foi para a final contra o Santos, e foi o campeão. O ano passado, o Aldax. Enfim, o Botafogo pode surpreender também, de repente, passar pelo time do Corinthians? Ele pode, sem promessa, sem falsa promessa. Né? A gente, o que eu, acho que todos nós aqui da comissão Tegra pode prometer, é dignidade. A gente teve muita dignidade no campeonato todo. O Botafogo foi, sim, talvez a equipe mais organizada do interior paulista, incluindo, inclusive, a Ponte Preta, que se reorganizou dentro da competição. Mas o Botafogo, não. O Botafogo, dentro da competição, ele foi organizado todos os jogos. Não tem nenhum jogo. E isso causou que a gente não tivesse nenhum flacar elástico contra, causou um equilíbrio grande, né? Então, essa organização. A equipe, realmente, e os jogadores também compraram a ideia. Hoje, a gente teve uma outra formatação, né? Hoje, a gente já jogou, por causa da Ferroviária, a gente já jogou com os alas. Hoje, em cima dos alas, né? A gente sempre jogou na linha de quatro. Hoje, a gente inverteu, seguramos mais os volantes, espetamos mais os nossos laterais em cima dos alas deles. Ou seja, para não ficar balançando. Porque o Corinthians foi lá, balançou e perdeu em Araraquara. O Ituano foi lá, balançou o jogo e perdeu. E nós não queríamos perder. Então, esse detalhe tático aí, às vezes, o torcedor não se atém. Então, mas hoje, como eu falei, é momento agora de uma comemoração tênue e rápida, né? Eu falei para os jogadores que não dá nem hoje para comemorar. Primeiro, porque a gente queria comemorar a vitória, né? E eu, toda vez que eu vejo os jogadores assim, um pouco, eu fico feliz e fico triste. Porque vamos comemorar, cara. Estamos classificados, né? Estamos classificados para as quartas de finais do Paulistão 2017. Estamos no Paulistão 2018. E agora, vamos sonhar. Porque sonhar é preciso, né? E a gente vai sonhar, mas sonhar com os pés no chão, trabalhar, fazer dois jogos organizados, né? E dentro dessa organização aí, buscar. O futebol é assim, ele permite. Talvez um dia, o grande, o gigante, está num dia de infelicidade. E você encaixa dois golpes, né? Dois passes finais, duas finalizações de longa distância. E acaba ganhando o jogo. O basquete, o vôlei não te permite isso. O futebol permite.